E aí, Clãs Chaldão aqui! Hoje a gente tá voltando com Moons Cars, Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas Hoje a gente pretende fazer mais uma área e mais um chefe, vamos lá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai subir essa parte E depois a gente vai pra cá Pra cá Ah, na interrogação tá pra cá Será que dá pra ir direto lá? Até não Vamos só ainda, a gente tem que subir Maravilha Brincando Tá louco, né? Logo cedo, os caras dando trabalho Aqui a gente tem ali, acho que... Encontrar um bicho Aumentar que eu tava... A cura Vamos subir Vamos subir Maravilhoso Pode ir lá Catinho É um menininho aqui, ó E arema Vamos lá Chamo mais uma parte do corpo A gente tá... Eu acho que tem um boiante do elevador Que um boiante do elevador Deixa eu ver aqui A gente tem uma... Tem uma criatura gemendo aqui Tchau Tchau Criatura gemendo aqui Ela nos agraciou com o poderzinho dela. Poderzinho não, o amuleto. De novo. Bem, onde a gente está? De novo. De novo. De novo. De novo. Nossa cara, me desculpa. Beleza. Temos uma sofrida, mas deu certo. Encontramos um olho. Que maravilha. Aqui é um poder novo que a gente tem. Se não me engano pegou e derrotou o último chefe. Ali tem uma interrogação. A gente tem que pegar aquilo ali. Aquilo ali é prioridade. Sobe, sobe, sobe. Ou então, ali para baixo. Tava que tinha alguma coisa aqui. Parece uma escada, não parece? Sempre, sempre, sempre tem coisas escondidas. Nossa, eu tenho tantos inimigos aqui. Não estou afim não, viu? Um amuleto. Tem coisa para lá, vamos ver. Aqui tem. Aqui tem. Oh, beleza. Não, nada disso. Não, nada. Não, nada. Não, nada. Não, nada. Não, nada. Vou puxar o amuleto. Vamos lá um pouco. Descobri. Ih, faz pouco tempo que dá para quebrar. Dá para quebrar os projéteis, deixa que voa Com muito custo a gente conseguiu Não, 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 isso aqui ficou muito complexo Tenho uma ideia se a gente, ah, não tem qual Gira Tá com gárgula aqui, vamos ver se ele permite a gente atravessar Tem uma dona, ah, fantasma da banda, da hora Olha o bicho ali com sangue nos olha lá em cima Vamos dar um jeito nesse menino aqui Pode tomar dano de magia Quase que a gente foi, hein Nossa Que maravilha Aumentar o dano crítico Dá para contar muito com esses stalactites Toma muito dano no bicho Fazer mais um parkour aqui com aquele negócio Maravilhoso Mais mais blunts Quantidade de dano que esse bicho dá A quantidade de dano que a gente dá nele Nossa Que desastre Depois de muito sacrifício a gente conseguiu voltar aqui Pegar o nosso negócio Um trem ali, mas não deu para a gente Vamos ver se o gárgula alivia Alivia Ah, não, uma área Que desastre O primeiro Amor Joark Risas Um pouco difícil, mas deu tudo certo. Aumentar o crítico? Ah, um espelho Só agora achamos um espelho Rapaz, bravo demais Eita, espelho está bravo Deixa carregar, cara Por que eu não estou carregando? Que coisa estranha Ah O Gengar se derrotou Para dar uma noção, a gente está Tem a cara de desacerto, não tem? Vamos tentar a nossa cura Foi difícil, não vou falar que foi fácil não É mais um ossinho Chegando perto da interrogação Chegando perto da interrogação Chegando perto da interrogação Beleza Eita Oh oh Será que é só isso? Chegando perto da interrogação Chegando perto da interrogação Chegando perto da interrogação É muito forte É muito forte esse bicho Então os críticos E quase na interrogação Que coisa é só Tá não? Aí ó O bicho tá uns gemidos esquisitos Que arremesso de arma é fantástico É muito pesado, hein? É muito pesado, hein? Ufa Foi difícil Pode ser considerado um chefe Porque foi muito difícil Tá tudo fazendo uns barulho aí Tá tudo fazendo uns barulhos aí Tudo uma tremedeira depois disso A gente mete pra cá Olha Ó Ó Por Conversamos com todos os bichos Ó Conversamos com todos os bichos Dark key Agora sim a gente tem a chave E aí E aí Ah Não A chave vai pro lugar correto Tem mais um espelho que a gente vai usar Saiu uma sombra mas nada tão Daquela que a gente tem até agora Pô Tem mais um espelho que a gente vai usar Eu não sei Eu não sei qual que a gente acabou de abrir Foi essa? Não Pegamos o teleporte agora pro O Inácio Não precisa Não tem nada no caminho aqui Não interessa O último teleporte até aqui Agora a gente tem a chave A gente tem esse poder E E É isso É isso Também é o poder de abrir a Árvore, né? Não Fui pro lado errado Não, desculpa É Pro outro lado E olha que beleza Maravilha Maravilha A gente quase Saiu completamente da casinha Duvido você me atacar Duvido, cara Maravilha Maravilha Tem um espelho preto Espelho Espelho escuro preto, não Vou ignorar por completo esses inimigos Porque Com licença É Ah Puta A área difícil Aqui Ah Aqui Ah 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 Ela tem uma rave desse bicho que voa Ele só tomar dano de Magia É Esse eu não gosto viu Esse eu não gosto de nenhum Ai que inferno! Infernal cara, infernal! Tem que pegar o outro lado. Peguei a interrogação. Vai! Pior que carrega devagarinho a barra nele. Aí a gente faz uma aplastada dessa. Nossa, cara. Pior que carrega! Um a menos Maravilha Maravilha, usamos cenário contra ele Difícil demais, difícil demais Problema o corta caminho Quanta crueldade Olha que caminho interessante, não tem nada aqui Não tem nada O vídeo está ficando longo Mas não tem problema Cadê o menininho? Fugiu 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 E o bom de fazer uma área dessas é a seguinte Você vai aqui Fugiu Ainda bem Ainda bem Vamos usar aqui um pouquinho da carga Esperar Esperar ele vem na gente Carregamos e tiramos já os 25% da cordeira Que não é muito Vou pela direita, a gente usa a direita para carregar Conseguimos Conseguimos É muito, muito difícil Derrotamos Derrotamos aí por esse Strongly Testbearer Vai ter um pequeno diálogo Eu não lembro Eu não lembro se tem uma segunda fase Não Pegamos uma chave Nossa Nossa A gente está jogando isso aqui faz tempo O que fazer agora? Bom, como a gente está jogando isso aqui O vídeo nosso já deu 500 horas A gente vai Voltar para o espelho, salvar e encerrar O que ele vai me perguntar Vamos ver A gente abriu um monte de atalho Para facilitar a nossa vida Porque a gente sabia que o chefe era difícil E você acaba Ficando derrotado Inúmeras vezes Tanto que a gente não tem Nenhum Nem o great esse que é Perdeu tudo Maravilhoso Ele só vai Colocar mais um ponto aqui Aqui só pode Torrar Eu não tenho intenção de comprar tudo Mas eu só uso dois Eu uso esse que é para frente E esse que vai direto no inimigo Então fica assim pessoal Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau Tchau Tchau